Fala pessoal, fala pessoal, vambora, vamos tratar das coisas do Internacional, eu tenho coisas importantes para tratar com vocês do que diz respeito ao Internacional para o confronto contra o CSA, jogo de alto risco, eu quero falar sobre esse jogo, quero falar sobre como está pensando o Mano Menezes, esse jogo, o jogo do final de semana contra o Goiás, tem muita coisa importante para a gente tratar do Internacional, estão falando até em arangues no final de semana, eu não... Não acredito nisso, já fiz um vídeo de manhã sobre isso, mas enfim, vamos lá, vem comigo, vem com o baldaço, antes presta atenção aqui, tu já baixou o aplicativo da OneFootball? Eu não acredito, é de graça, é o melhor aplicativo de futebol do mundo e é de graça, é só tu baixar por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo, caramba gente, jogo a jogo, minuto a minuto, todos os jogos que estão acontecendo, tempo real com lance a lance, posse de bola, notícia de todos os times, tu vai lá e aponta o time que tu torce, que tu quer saber notícia, tu vai ser notificado, Tu não tem no teu smartphone ainda, baixa agora OneFootball de graça, não custa um centavo, só que me dá moral, tem que baixar por esse link que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gurizada, vamos lá. Era pra estar morto o confronto contra o CSA, era pra estar morto e não tá, o Internacional criou uma dificuldade pra si com aquela vitória magra, apertada, paupérrima de 2x1 no estádio Beira-Rio, os caras agora lá estão armando um clima de guerra, de guerra no bom sentido, né? Estão armando um ambiente forte de jogo, com grande presença de torcida, convocando o torcedor e tal. Isso não vai fazer deles melhores do que a gente, nós somos melhores, não fomos muito melhores no jogo em Porto Alegre, aliás, teve alguns momentos que fomos até piores. Claro que agora pode ser um novo momento depois da vitória contra o Flamengo e é claro que o Inter é super favorito, mas as dificuldades estão colocadas. E é jogo de risco, é jogo de risco e é jogo importante de risco, tanto que o Mano Menezes, pensando casadamente, este jogo contra o CSA e o jogo contra o Goiás, Domingo do Beira-Rio, já estabeleceu a sua prioridade. E a prioridade é a Copa do Brasil. O Inter vai pro jogo contra o CSA, muito provavelmente com a mesma escalação que enfrentou o Flamengo. Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado e René. Aí no meio campo, Campanharo e Johnny, Alain Patrick, Pedro Henrique, Alemão e Wanderson. Time titularíssimo para esse confronto, o Maurício segue no banco, até porque, aí é que está, já que nós estamos falando casadamente, o Maurício deve ser titular no lugar do Alain Patrick no jogo contra o Goiás no domingo, porque o Alain Patrick não vai jogar, não vai estabelecer sequência. Se o René também não vai jogar, vai jogar o Taman Lara. Então muda bastante o Internacional para o confronto contra o Goiás no final de semana, que não deixa, evidentemente, ser um jogo importante, né, cara? O Inter tem quatro pontos no Campeonato Brasileiro, joga em casa contra o Goiás. O Goiás que vem de uma vitória importante contra o Corinthians. Se o Inter ganha do Goiás, o Inter despontaria em cima. Acho que deve ganhar, que pode ganhar, mesmo poupando alguns jogadores, mas a gente lamenta que tenha que poupar. E eu não tenho nenhuma contestação para fazer. Eu não posso arrebentar o Alain Patrick, gente. Eu não posso arrebentar o René. Eu não posso arrebentar esses caras, botando eles para jogar dois jogos por semana o tempo todo. Aí daqui a pouco os caras arrebentam, aí sim nós temos um problema. O que acontece se me dá um problema com o Alain Patrick? O que acontece se me dá um problema com o Alain Patrick? Então tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar em tudo isso. Eu quero falar um pouco sobre os bastidores do estádio Beira Rio, depois da vitória contra o Flamengo. Isso é importante para vocês saberem. Antes, presta atenção aqui. Tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou, mas tu tem direito ao benefício assistencial? É. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tentou o benefício assistencial e não conseguiu? Opa, tem algo errado. Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar? Tem direito ao benefício assistencial também. E para tudo isso, tu vai conversar com a SOS Aposentadoria. Está aqui na tela o WhatsApp. Manda o WhatsApp para eles agora. Sabe por quê? Porque eles vão encaminhar isso tudo para ti. E tu não está conseguindo fazer. Fala com a SOS Aposentadoria agora aqui, tá bom? Tudo que eu disse para você sobre virada de chave depois da vitória contra o Flamengo passava muito mais por coisas subjetivas do que objetivas. Nós estamos falando de confiança. Confiança. E os bastidores do estádio Beira Rio contam, as pessoas que a gente conversa, que convive no dia a dia dentro do clube, de que o ambiente é outro. Não que houvesse um ambiente ruim, mas era um ambiente de insegurança, de um time que não conseguia ganhar direito do Metropolitano, que não conseguia ganhar direito do CSA, que não chegou à final do Gauchão. Claro que era um clima de abatimento e de desconfiança. Diz que mudou tudo. Quem convive nos bastidores do Beira Rio conta que mudou tudo, que nós temos neste momento por lá um ambiente de confiança, de alegria. Já era um ambiente de união, todo mundo mais unido ainda. E assim como nós aqui fora estamos acreditando que o Inter possa ter dado uma virada de chave no Beira Rio também. Jogadores, comissão técnica, todo o ambiente, o contexto do Beira Rio acreditam que a vitória pode ter sido sim uma virada de chave. E que seja. E que a gente já veja isso quinta-feira. Até às oito e meia da noite com o Baldasso Night Show. Até lá.